Tinha a gente tomar meia taça de vinho, meu amigo. Espiroca. E aí eu... E eu tenho o que conter. Escorrega, cai no chão, já é a perna pra cima, eu tô bem. Aí meia taça de vinho, mas assim... Ela vai arrumar, cadê você aí, irmão? Ela vai arrumar, cadê você? Olha a sacana. Aí já tá ali... Rapaz, não imaginei que uma pergunta dessa ia gerar... Eu vou falar uma coisa pra você? Ia gerar um problema desse. Sabe, eu vou falar uma coisa pra você? De verdade, eu acho melhor eu falar em casa, né não? Sabe o que é a parte mais interessante? Olha nos meus olhos, você sabe o que eu tô falando na verdade. Você sabe o que é a parte mais interessante de lembrar toda a história como eu me apaixonei por você? É que eu me apaixono de novo. Ah, tá, velho! Velho, olha só! Eu me arrepiei aqui, irmão. Eu me arrepiei aqui. E ela sabe o que eu tô falando de verdade, eu te amo. Apesar de você ser chata pra caramba. Então aí, o que é que acontece? Eita, meu pai! Ah, vai! Abriga desse...